Sede da 252, cidade de Araguari, exatamente aqui na Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo. Ontem a nossa equipe de reportagens, através do programa Linha Dura, colocamos aí a fala de uma telespectadora e também as imagens de denúncias de tráfico de drogas e perturbação de sossego no bairro São Judas e também na região do Santa Terezinha, exatamente na rua Itatiaia, 19 de outubro e também na Avenida Planalto. De pronto, nós fomos recebidos aqui pela equipe do Capitão Magno, que é responsável pela 252 e vai falar aí com o telespectador do programa Linha Dura. Capitão, como é que fica essa situação ali do bairro Santa Terezinha? Bom, Magrão, a gente sabe que no bairro Santa Terezinha existem locais de tráfico de drogas, são locais que nós temos monitorado, temos atuado junto à justiça, junto à promotoria, para que a gente venha estar atuando com bastante eficácia nesses locais. E em relação a essas ruas, Magrão, que foram passadas para a gente, a gente tem conhecimento de que nesses locais existe aglomeração de usuários de drogas e não de bocas de fumo, que são os pontos de tráfico de drogas. Se houver algum ponto de tráfico de drogas nessas ruas, a população passa, denuncia, pode discar 181, que o denunciante não é identificado, e passa as informações para a Polícia Militar, para que nós possamos estar atuando nesses locais também. Mas de pronto, nós estaremos enviando equipes policiais para estarem realizando abordagens nesses locais e coibindo a ação de delinquentes, seja por perturbação ou mesmo por uso de drogas.